E na rede a gente tem discutido a gestão numa perspectiva de que todos fazem gestão. Todos que estão na prática, no cotidiano, usuários, trabalhadores, gestores, com papéis diferentes, mas que esse espaço de gestão não é só um espaço burocrático. É nessa gestão do cotidiano, é nessa conversa, é nessa disputa de poderes, de projetos, de valores, nesse desejo que a gente tem de construção de um sistema único, de vários sistemas únicos, que na verdade não é um só, são muitos, é que nesse espaço é que se faz a gestão e é nessa indagação do cotidiano que a gestão acontece. Então é nessa perspectiva que na Rede Unida a gente tem discutido e discutiu hoje a gestão. Isso tem se colocado de uma maneira muito formal, de uma forma muito hegemônica, muito tradicional, que o gestor é aquele que está lá no nível central e ele está distante dos espaços onde a atenção à saúde acontece. A gente tem várias questões hoje que estão em debate em nível nacional que é para romper essa distância, é para reduzir essa distância, romper esse espaço, essa cultura de que o gestor de nível central tem que estar distante ou então tem que estar em posições contrárias. Um aspecto importante disso é o apoio, apoiadores ou institucionais ou matriciais, mas apoiadores que façam, que estejam presentes no cotidiano dos serviços de saúde, discutindo a gestão no cotidiano na prática dos trabalhadores de saúde. Isso é uma forma de a gente romper com essa dualidade. outras, a educação permanente em saúde e também essa reflexão sobre a prática ser feita no contexto envolvendo gestores, trabalhadores, academias, usuários, as lideranças que estejam presentes nesse espaço, nessas rodas de conversa, que reflitam a prática e a construção do nosso sistema único de saúde. É na micropolítica do trabalho vivo que vão se cristalizando os modelos de atenção à saúde. E a regulação, eu tenho proposto que a gente discuta a regulação, é nesse espaço de trabalho vivo, não simplesmente como normas, como protocolos, como espaços de controle do trabalho no cotidiano do serviço de saúde, mas como espaço de diálogo, de apoio, de discussão de casos, de gestão da clínica. E nesse espaço, os protocolos como uma ferramenta para os trabalhadores, uma ferramenta para a gestão e que a gente nunca perde a ideia de que a centralidade do trabalho deve estar no usuário, não nos protocolos. É nesse sentido que a gente tenta romper com esse preconceito em relação à regulação, a protocolos, que eles sejam mais ferramentas e não sujeitos da ação. Eu acho que todos nós, e a gente parte da discussão que o Emerson Merri faz da caixa de ferramentas, acho que todos nós trazemos as nossas caixas de ferramentas. Ele coloca da valise, dos conhecimentos, dos saberes, das ferramentas que a gente traz na construção das relações e também as ferramentas que são os equipamentos, que são as tecnologias duras. E o que a gente está colocando em discussão, que é essa caixa de ferramenta que monta, desmonta, quebra, destrói, constrói, é que a ferramenta, que é a caixa de ferramenta vibrátil, que a gente constrói no ato, nos encontros, nas relações. Então, no momento, por exemplo, que o apoiador entra em contato com as equipes de saúde da família e está lá para discutir projetos, discutir problemas que surgem no cotidiano do serviço de saúde, nesse momento ele está em produção uma outra caixa de ferramentas, além daquelas que ele já traz. Então, é uma caixa de ferramentas que se constrói nos encontros, nas relações. No décimo congresso, a gente tem de trazer, assim, convocar as pessoas que tragam as suas experiências de gestão, considerando que todos nós fazemos gestão, não as grandes experiências, as grandes transformações, mas aquelas que, pequenas transformações que vão, que dão a cara para esse modelo técnico assistencial no cotidiano do trabalho em saúde. Então, é assim, é reconhecendo as potencialidades que a gente tem construído na prática, na atenção básica, na atenção especializada, nos hospitais. As iniciativas que nós temos aqui na região da Amazônia, aqui no Pará, em todas as regiões do Brasil, são experiências inusitadas, experiências que estão questionando esse trabalho instituído e que não faz acolhimento. Então, nós queremos que todas aquelas pequenas ou grandes experiências que questionam, questionem esse instituído que nos distancia do usuário, elas venham para serem debatidas e discutidas no décimo congresso. Então, eu acho que esse é o nosso desafio.